O seminário foi realizado pelo Departamento de Ciências Humanas e Grupo de Pesquisa sobre Universidade da UTF-PR Campus de Pato Branco. Aprofundar debates políticos num meio universitário é principalmente para aprofundar questões que muitas vezes a gente não tem muito tempo dentro de sala de aula. Então espaços como esse que são abertos à comunidade, que estão presentes além de alunos acadêmicos, mas é um convite aberto para toda a comunidade, é um espaço realmente de diálogo, um espaço rico. Como palestrante principal, o renomado professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Galdêncio Frigoto, doutor em economia política, reconhecido por suas contribuições no campo da educação e da pedagogia. Destacou o papel científico, cultural, estético e político da universidade dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável em diversos campos do conhecimento. A universidade tem um duplo papel, ensinar e educar. Ensinar é despertar no jovem o espírito de curiosidade, de ver o que está oculto nas coisas. O que está oculto no aquecimento global, o que está oculto às pandemias, o que está oculto à pobreza, o que está oculto ao racismo, para poder enfrentar e melhorar. E educar exatamente é, não no campo partidário, mas é mover o espírito cidadão, o espírito político, para discutir os grandes temas locais, regionais, nacionais. De acordo com o professor que pesquisa há 48 anos, educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável, a universidade é um espaço onde as pessoas, através do debate, podem evoluir no pensamento democrático. Não é um espaço do dogmatismo, não é um espaço da verdade absoluta e nós estamos num tempo muito difícil no Brasil. Eu tenho 50 anos de professor e posso dizer a vocês que nunca a gente esteve numa situação de polarizações que cancelam as pessoas. E, portanto, a universidade não pode entrar nesse jogo, porque ela estaria negando o seu papel exatamente de desobstruir isso. A democracia supõe o contraditório, a alternância, o debate e, do mesmo modo, a ciência. A ciência evolui no debate. Por isso que existem teses, por isso que existem comissões que avaliam, etc. Diante dos radicalismos vivenciados hoje, ele defende uma ação básica, pensada pelos grandes filósofos lá no passado, o diálogo. Dias significa através, logos, argumentação, conhecimento. Então, dialogar não é concordar. Dialogar é buscar a interrupção entre uma ou mais pessoas, dizia Sócrates, para tentar buscar o conhecimento verdadeiro.